Olá, sou Alex Ramos. Começa agora pelo YouTube o Jornal Outro Nível desta segunda-feira, dia 4 de março de 2024. Vamos às principais notícias de hoje. Em Urbano Santos, prefeito Clemilton Barros firma acordo com o sindicato para pagamento dos precatórios. No Parque Vitória, feirantes comercializam produtos naturais direto da horta. Primeiro homicídio de 2024 é registrado em Urbano Santos. Tudo isso e muito mais você acompanhe agora no Jornal Outro Nível, que já está no ar. Em Urbano Santos, o prefeito Clemilton Barros firmou o acordo com o sindicato dos professores Simproecema para pagamento dos precatórios. Assista! Na manhã desta segunda-feira, dia 4, no prédio da Prefeitura Municipal de Urbano Santos, o prefeito Clemilton Barros e o presidente do Simproecema, Núcleo Urbano Santos, estiveram reunidos para assinatura do pagamento dos precatórios, que já beira quase duas décadas. Aqui do meu lado, o presidente do sindicato dos professores de Urbano Santos, o professor Teônis Ferreira. Presidente, a importância dessa assinatura, tendo em vista que são 18 anos que vocês aguardam de forma tão ansiosa por esses precatórios. Sim, Alex, de fato é um grande anseio. Não são somente os professores, mas muitos outros servidores que estão compondo esse grupo que representam mais de 400 pessoas. É uma dívida de mais de 4 milhões de reais e de mais de 18 anos que a gente está brigando e agora a gente entrou num consenso, num acordo com o executivo para o pagamento desses precatórios. Inclusive, algumas das nossas pessoas, infelizmente, não estão nem mais no nosso meio. Já partiram, mas, claro, a família receberá esses valores. É muito tempo, mas é um acordo que o município poderia fazer. E o importante, eu acredito, é começar. Começar porque já faz muito tempo, né? E quando começa? A gente quer começar em mês de abril, tendo em vista que o município já vai começar a depositar esse dinheiro, janeiro, fevereiro, março, abril. Aí, em abril, a gente já faz, vê lá a possibilidade de pagar umas 10, 15 pessoas. Os critérios a gente ainda não sabe, acreditamos que talvez o judiciário se manifeste, mas, se depender do sindicato, eu acredito que o melhor critério para ser usado é a questão da idade e também o estado de saúde de alguns colegas nossos que se encontram acamados. E eu acredito que esses tenham prioridade para serem os primeiros a serem contemplados. A assinatura do documento tem vários significados e diversos benefícios. Além de uma conquista dos profissionais da educação. Prefeito, essa sua assinatura, juntamente com o presidente do sindicato Teones, ela representa na prática uma política de ganha-ganha em relação à economia. Porque ganha o judiciário, ganha o servidor público, no caso, os membros da educação e também a prefeitura municipal. É um dia histórico, é um marco para a nossa categoria, considerando que é uma ação que está na justiça há quase 20 anos, os recursos que foram tirados dos professores e depois tivemos que judicializar, isso aí lá em 2007, e de lá para cá vem se arrastando a justiça e agora nós, na construção de professor e que entendemos o direito da categoria, nós estamos propondo para essa categoria uma negociação. A Câmara aprovou, autorizou o município a negociar, o sindicato também, com a mesma sensibilidade, entendeu que negociando é mais fácil para as partes e agora vamos levar para a homologação na justiça. Então, eu estou muito feliz, porque eu, hoje sou prefeito, mas na época estar no sindicato foi um dos autores da ação, representando o sindicato. Importante destacar que, com essa medida, a gestão atual caminha para quitar todos os precatórios existentes e que irá contemplar cerca de 400 profissionais e com previsão para iniciar os pagamentos a partir do mês de abril. Prefeito, e a fonte de pagamento, de onde vai vir o recurso? Esses passivos trabalhistas, eles são sempre pagos pelo FPM e a gente está trabalhando exatamente nessa questão, em fazer um planejamento, embora o recurso do FPM nosso já é apertado, mas a gente vai fazer um planejamento para a gente poder garantir todo mês essa parcela que está nessa negociação aí, para garantir. O acordo tem validade a partir de janeiro, para o município começar a depositar os valores, mas a gente vai poder depositar efetivamente, quando for homologado, esse acordo na justiça, porque aí ele vai determinar em qual conta vai ser pago, que é para a gente poder pegar mais de modo, é que se acumula desde janeiro até o dia que for homologado e eu espero que seja o quanto antes, a nossa expectativa é que agora em fevereiro, agora em abril, já esteja homologado, para que a gente possa fazer esse depósito aí, a retroativa aos três meses, a partir de janeiro. Então, essa é a nossa previsão, é assim que está previsto. A seguir, você vai ver, no Parque Vitória, feirantes comercializam produtos naturais direto da horta. Consultório Odontológico Dr. Henrique Reis. Há 25 anos cuidando do sorriso de Urbano Santos. Experiência, segurança e confiabilidade. Oferecemos para você vários serviços como restaurações, tratamento de canal, cirurgias orais, extrações, limpeza, clareamento dental, prótese. E agora também fazemos seus implantes. Isso mesmo, venha fazer seus implantes conosco. O Amor Seio Gentil em frente ao Memorial de Urbano Santos. Olá, me chamo Renzo Soeiro. Sou fisioterapeuta com mais de 11 anos de experiência no mercado de trabalho. Convido você para vir conhecer os métodos inovadores para tratamento de dores na coluna, crises ciáticas, R de disco, dores articuladas em geral e dores de cabeça. Já na primeira consulta, o paciente passará por uma avaliação e imediatamente iniciamos o seu tratamento. Agende sua consulta na Fisioclinic e venha conhecer nossos métodos. O mais novo empreendimento em Urbano Santos é JC Crédito para você, empreendedor. Já tem um negócio próprio, mas o seu financeiro está fraco? Entre em contato com a gente. Trabalhamos com microcrédito para empreendedores, consignados do INSS, antecipação do FGTS e mais financiamento e consórcio. Só na JC Crédito você encontra todas as vantagens em produtos financeiros com seriedade e compromisso. Estamos localizados na Avenida Alialando Ramos, no centro de Urbano Santos. Eu vim trazer um comunicado para vocês sobre o telegiro que já chegou aqui em Urbano Santos. Isso mesmo. Ele não é bingo, ele não é sorteio, ele é sorte. Você comprou a sua cartela, viu que não foi contemplado, você não a joga fora, você guarda que nela contém 20 pontos. Esses pontos, eles são acumulativos, nos quais você pode trocar por brindes, como liquidificador, ventilador, copo da Stanley e muito mais. Gente, só aqui no Giro da Sorte você aí tem 7 chances de ganhar. Isso mesmo. Estamos localizados aqui na rua Elis Araújo, próximo ao mercado, no centro. Então tá esperando o quê? Vem pro Giro da Sorte. A TV Outro Nível esteve na Feira Livre do Parque Vitória. Acompanhe. Manhã de domingo, na feirinha aqui do Parque Vitória, em São José de Ribamar. Vamos conversar agora com os feirantes, que tem aí o espírito sempre alegre, vibrante e pra cima. Aqui eu falo com o... Cariolando. Esse caranguejo aqui, ele vem de onde? Falar de Santana. Santana, vem de bem? Vende, tem semana que vende bem e semana que não. Agora todo domingo você está aqui? Todo domingo. Olha aí, mostra aqui. Olha só a quantidade de caranguejos. Isso aqui pra fazer uma caranguejada é excelente, hein? É excelente. Um cocozinho, um babassu é bom demais. Eita, lambe os lábios, os dedos. É verdade, é verdade. E essa simpatia aí, vem de onde? Você ainda tem que ter simpatia, tem que ter simpatia pra trabalhar. Pra conquistar o cliente? Pra conquistar o cliente, é verdade. Ok, obrigado e boas-vindas. Nada, obrigado. Você também, bom dia pro senhor. Aqui, vamos aqui, olha aqui. Na feirinha, a gente encontra de tudo. Olha aqui o frango. Aqui tem legumes. Olha aqui, abo. Tem o cheiro verde. Enfim. Oi. E aqui rola aquela negociação aqui. Qual o seu nome? Oi, cara. Silvana. Vocês são de onde, Silvana? Eu moro aqui no Aldo Turu. E é seu marido? Não, meu irmão. Seu irmão? É. Então, trabalhar em família é ideal. É, com certeza. A produção vem de onde? Ah, e a gente planta metade, outra metade a gente compra. E vende tudo isso aqui durante a feirinha? Às vezes. Às vezes sim, às vezes volta pra casa. Olha o dinheiro aí. Olha o dinheiro aí do cliente aí. Dinheiro chegando. Por que você prefere comprar aqui na feirinha e não no supermercado? É porque aqui é bilhócio. Aqui é tudo fresquinho, vende direto da horta, vende direto do produtor. Tudo bacana, viu? Todo domingo tá aqui? É, todo domingo eu tô aqui, viu? Qual o seu nome? É, Raimundo. Trabalha de que, Raimundo? Eu sou vendedor, trabalho vendedor. Aí o Raimundo atendeu aqui a gente gentilmente. Já fez suas compras. Mostra aqui a sacola dele aí, hein? Tá cheinha, hein? O almoço tá garantido. É verdade. Com aquele tempero especial. Lá na frente tem banana, a gente já mostrou pra você também, o pescado. E aqui é assim, na manhã de domingo, na feirinha aqui do Parque Vitória. E a polícia militar sempre fazendo as rondas para garantir a segurança dos feirantes, bem como dos clientes. Agora vamos mostrar pra você também uma imagem aérea aqui da localidade. E agora nos encontramos nesta banca. Tem limão, mas o que sai bastante mesmo é o coco d'água. Esse coco vem de onde? Iguaíba. Qual o seu nome? Quiranyuco. Um custa quanto? Um é três e dois é cinco. A promoção do coco é aqui. É pra aproveitar. Aqui você paga menos, come mais. Olha só, deixa eu aproveitar e falar com ela aqui. Tá saborosa a água? Tá, tá ótima. Vai levar quantos? Vou levar três. Bebendo aqui, leva três. Qual o seu nome? Aline. Vai levar pra casa? Pra você mesmo? Pra alguém da família? A minha família tá de ressaca. Tá de ressaca. E você tá de ressaca ou não? Eu não. Qual a sua profissão? Eu sou estudante. Estudante. Muito bem. Minha linda, se você quiser o cano tem ali, ó. E a conversa aqui é constante, né? É, a conversa aqui é constante. Aqui bastou abrir o dia e pronto. Você vem todo domingo? Não, primeira vez. E já gostou do atendimento? Gostei. Ok, obrigado pela entrevista. De nada. Muito bem, tá aí. É o povão aí, aproveitando pra fazer suas compras aqui na Feirinha Livre do Parque Vitória. Aí ele tem habilidade. Nunca cortou o dedo, não? Não, não. Até hoje, não. A melancia também vende bem? Melancia vende bem. Quanto é que tá a talhada? Tá 5 reais o pedaço desse. Docinho? Doce, doce, doce. Igual o mel? Igual o mel. Aí pra competir com ela, só rapadura, mel de abelha e calo de cano. Ele é uma figura. É isso aí. E aqui a gente encontra, olha só, o Spider-Man. O Homem-Aranha. É outro nível. Prodoc видите, vai feit работает. Tendo. 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 No próximo bloco, você vai ver que o município de Urbano Santos registrou o primeiro homicídio de 2024. Eu vim trazer um comunicado para vocês sobre o telegiro que já chegou aqui em Urbano Santos. Isso mesmo. Ele não é bingo, ele não é sorteio, ele é sorte. Você comprou a sua cartela, viu que não foi contemplado, você não a joga fora, você guarda, que nela contém 20 pontos. Esses pontos são acumulativos, nos quais você pode trocar por brindes, como liquidificador, ventilador, copo da Stanley e muito mais. Gente, só aqui no Giro da Sorte, você aí tem 7 chances de ganhar. Isso mesmo. Estamos localizados aqui na rua Elis Araújo, próximo ao mercado, no centro. Então, tá esperando o quê? Vem para o Giro da Sorte. Essa não precisa ser a sua história. Acesse a.org.br e peça ajuda. E agora também fazemos seus implantes. Isso mesmo. Venha fazer seus implantes conosco. O Amor Seio Gentil, em frente ao Memorial de Urbano Santos. Urbano Santos registrou o primeiro homicídio do ano. Vítima foi morta a golpes de facão. Acompanhe. Um menor de 16 anos de idade foi apreendido em Urbano Santos, município que fica a cerca de 260 quilômetros da capital maranhense de São Luís. O jovem das iniciais, a AFSS, confessou diante da polícia a autoria do homicídio. O ato infracionário foi praticado contra um idoso de 63 anos, identificado como José Raimundo Alves dos Santos, que teve um dos olhos arrancados, bem como as sobrancelhas, num ato de extrema violência e crueldade. O crime foi cometido durante a noite do último sábado, dia 2. O corpo da vítima foi encontrado todo ensanguentado com as vísceras de fora. O homicídio aconteceu dentro da residência do idoso, que fica localizada no povoado Guaribas 2. Ele morava sozinho. Para tirar a vida do aposentado, o adolescente teria usado um facão bem afiado. A arma do crime não foi localizada. Sobre esse assassinato perverso, o sargento Alonso deu maiores detalhes. Veja. E sobre esse homicídio, vamos conversar agora com o sargento Alonso. Sargento, o que você pode falar a respeito deste primeiro homicídio registrado no ano de 2024, aqui em Romano Santos? A guarnição da Polícia Militar recebeu uma ligação de um dos moradores do povoado Guaribas, informando que neste local, neste povoado, tinha acabado de ocorrer um homicídio. A guarnição, como sempre, fomos até o local, contactamos logo, de imediato, com uma ambulância municipal, entramos em contato com a Polícia Civil para averiguar se realmente era verdadeira essa informação. O suspeito, por se tratar de um menor de idade, a gente não pode mostrar o rosto dele e também mencionar o nome. Quando vocês estiveram lá no local, ele tinha sido contido por populares? Onde que ele se encontrava? Olha, ele já estava sob a custódia da mãe dele, ele estava em casa, não teve nenhuma reação, não reagiu à prisão, à condução. Nós indagamos a respeito do homicídio e ele confessou, eu confesso, na presença tanto da mãe quanto da guarnição da Polícia Militar e as pessoas que estavam lá presentes. Por se tratar de um final de semana, vocês o levaram para Chapadinha? Exato, pelo fato de não ter um delegado plantonista na cidade e aí como foi um crime muito grave e como estava em estado de flagrância, o menor, ele foi apreendido e foi apresentado na delegacia de Chapadinha para as medidas legais. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos. O mais novo empreendimento em Urbano Santos é JC Crédito, para você empreendedor. Já tem um negócio próprio, mas o seu financeiro está fraco? Entre em contato com a gente. Trabalhamos com microcrédito para empreendedores, consignados do INSS, antecipação do FGTS e mais financiamento e consórcio. Só na JC Crédito você encontra todas as vantagens em produtos financeiros, com seriedade e compromisso. Estamos localizados na Avenida Alialando Ramos, no centro de Urbano Santos. Olá, me chamo Renzo Soeiro. Sou fisioterapeuta com mais de 11 anos de experiência no mercado de trabalho. Convido você para vir conhecer os métodos inovadores para tratamento de dores na coluna, crises ciáticas, R de disco, dores articuladas em geral e dores de cabeça. Já na primeira consulta, o paciente passará por uma avaliação e imediatamente iniciamos o seu tratamento. Agende sua consulta na Fisioclinic e venha conhecer nossos métodos. Essa não precisa ser a sua história. Acesse a.org.br e peça ajuda. Final de programa. Agradecemos a sua audiência e preferência. Tenha uma excelente noite e até o próximo encontro, quando estaremos de volta. Um grande abraço.